Atenção, pessoal. Vamos ouvir um carinha que é muito legal e muito espontâneo. Mas ele está com um problema e quer dividir com a gente. Pode entrar, hein, Neil? Com licença, Sr. Hoots, eu detesto incomodar. Mas eu quero aprender sax e preciso lhe falar. Só consigo tirar o som esquisito quando toco blues. Ele não esquenta, pois eu vou lhe ensinar. Seu problema é o pato que você não quer largar. Só terá a habilidade que deseja quando o preço pagar. Então largue seu patinho. Largue seu patinho. Largue seu patinho. Deixe o patinho em paz. Tem que largar o seu patinho. Largar o seu patinho. Pegar o seu patinho. Se quiser o sax tocar. Ouça isso e não esqueça. Ponha isso na cabeça. Não seja enrolado. Deixe seu pato de lado. Aprendi umas coisinhas nestes anos, meu irmão. É difícil tocar sax com objeto em suas mãos. Para ser o grande músico terá que o pato deixar. Apesar de deduzagens, meu amigo, isto é fato. Não adianta um deduzagem segurando esse pato. Funde a posição do brinquedo se quiser tocar. Não dá pra tão das coisas. Deixe seu patinho. Largue o seu patinho. Largue o seu patinho. Largue o seu patinho. Deixe o patinho em paz. Tem que largar o seu patinho. Largar o seu patinho. Largar o seu patinho. Largar o seu patinho. Se quiser o sax tocar. Não precisa colocar Não treta pra passear Nem entregá-lo na gaveta Nem pendurar na maçaneta Não precisa jogar fora E nem mandar ele embora Não precisa de invenção Enio, põe ele já no chão Puxa, Roots, eu amo muito meu patinho Não conseguirei me separar dele Você não precisa perder o seu pato Pode pegá-lo quando acabar de tocar Eu posso? Pode Deixa comigo Então largue seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Deixe o patinho em paz Então largue seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Se quiser o sexo tocar Mais uma vez Largue seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Deixe o patinho em paz Largue seu patinho Largue seu patinho Largue já Largue seu patinho Largue seu patinho Se quiser o sexo tocar Largue seu patinho 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 Largue seu patinho